Aqui meus amigos, esse aqui é o quarto frango, pra quem não conhece, esse já não é filho do meu caboclo reprodutor, apesar dele ser caboclo, como a minha linhagem é caboclo, é caboclo né, a maioria, 97% dos meus bichos são caboclos, com exceção de um ou outro que sai diferenciado, tipo o meu capa de revista que saiu branco com pinta preta, eu tenho outro pintado, sobrinho dele, filho do Arara, Muito lindo o frango também, não está operado, mas se tudo der certo e der tempo, eu vou fazer o vídeo dele, só pra vocês saberem o que eu estou falando, é um franguinho tipo esse assim, extraordinário, fogoso, arrumado, alinhado e que tem futuro, porém eu conheço os pais e as mães né, então meus amigos, esse aqui é filho do Atrivido, é um galinho que eu tenho aqui com aproximadamente um ano e sete meses, Que é dessa mesma linhagem, é mesmo que está vendo, é o único que ficou bem parecido com o pai é esse, não tem o que tirar do pai né, é um caboclo aí com o peito meio que acinzentado, mas show de bola viu, esse Atrivido ele tem duas apresentações, uma com 10 minutos e uma com 8 minutos, só lembrando, a diferença de um, De uma rinha pra outra foi de 5 dias, porque na primeira que eu botei com 8 minutos, ele nem sequer se arranhou, tirei do cruzo junto com duas matrizes, até pra estar testando, mas quero deixar claro aqui, lembrando que eu Não mais rinho bicho, trabalho apenas com a venda de ovos, por que Ediboy? Porque é o seguinte, eu moro numa cidade pequena né, e aqui o pessoal rola muita inveja, então acharam de me caboitar né, me entregaram, o imbama consequentemente veio sobre a denúncia na minha casa, como eu já não estava mais brigando, não foi constatado aí maus tratos, não tinha bicho brigado, E levaram aí, 4 pássaros que eu possuía, que eu não podia criar né, mas aí quer deixar claro que como eu faço as gaiolas, eu também não comprei, eu falei pra eles na hora que eu não comprei nenhuma das aves, eu ganhei, os amigos me deram, e eu estava criando, então não podia, é crime né, eu já sabia disso, mas como nunca tinha acontecido do imbama vir na minha casa, então eu também ganhei e continuei criando, mesmo sabendo que era errado, também não Não esbocei nenhuma reação contrária pra quem não levasse, pediram pra entrar, eu deixei, entraram, foram educados, levaram as aves, e eu fiquei, vamos dizer que fichado né, então eu já não estava mais brigando, então consequentemente parei com briga de galo, eu não brigava direto, era uma vez ou outra, passava 6 meses, 7, um amigo queria testar um bicho, eu também querendo testar, então a gente pareava e fazia a briguinha né, então parei por aí, quero deixar claro que os amigos que estiver comprando os ovos, achando que eu estou rinhando meus galos, eu tenho galos aqui já testados e aprovados, então consequentemente os outros não vai ser testados, também não vou estar cruzando, apenas cruzar os que já foram testados né, pra estar garantindo a melhor qualidade aí, de um parceiro que arriscar levar, saber que está comprando um galo que já, uns pinhos que vem de um galo já testado, certo? quero deixar claro que eu não mais rio, mas crio, crio vendo aí, trabalho com a venda dos ovos desses combatentes né, os pais desses frangos, uns frangos novos, 7 meses fecharam agora, já está cirurgiado, fogoso, então eu quero dizer que vale a pena, até porque o preço que eu estou vendendo aí, é um preço acessível, para qualquer criador que queira começar aí, mesmo que esteja começando, dá para ele pagar e estar adquirindo dessa qualidade aí no seu quintal, valeu parceiro? eu vou ficando por aqui, esse é o quarto né, dos que estão operados, vou ver se eu consigo gravar o, irmão de, de ninhada, porque o pai é outro, ele é filho do Arara aí, muito bonito, já está fogoso pra caramba também, não está cirurgiado, vou ver se eu faço o vídeo dele aqui, vai ser o próximo vídeo, vai mostrar aí no meu canal do Youtube, valeu? obrigado a todos, vou ficando por aqui